Fala aí pessoal, aqui é o VanExtreme trazendo mais um épico vídeo da nossa série de Clash Royale Pra quem não me conhece, meu nome é Eduardo Faria, muito prazer e muito obrigado a todos vocês que estão aqui no meu vídeo Galera, seguinte, hoje eu tava pensando em fazer algo diferente no nosso vídeo de Clash Royale Eu queria pedir desde já aquele super like de vocês galera, que o like de vocês me ajuda pra caramba Se puderem deixa aquele like, recorde de likes em todos os vídeos de Clash Royale Pra gente mostrar, caraca, os vídeos de Clash Royale pegam muito mais like do que os outros vídeos que o tio Venom posta durante o vídeo Lembrando que todos os dias galera, saem 4 vídeos todos os dias aqui no canal 11 e meia, 12 e meia, 5 e meia e 7 e meia Vamos abrir esse baú épico aqui, ele traz 10 cartas épicas, vamos ver, ele custa 10 mil moedas de ouro Vamos abrir ele só pra ver de qual é Beleza, baúzão épico Veio duas cartas do Baby Dragon, beleza Dois gelos é uma coisa que eu não uso Bruxa, bruxa pode ser que eu comece a usá-la, mas não é uma coisa que, nossa, como o tio Venom usa ela Seguinte galera, minha intenção hoje é o que? Fazer um deck apenas com cartas lendárias, galera Vamos colocar o Mago de Gelo lá em cima Já tá o Dragão Infernal, Lava Round, Mineiro e Princesa Vamos ver se a gente tem mais alguma lendária aqui Devemos ter com certeza Temos o Spark Temos o Tronco também Cadê o Tronco? Caraca, eu não gosto de usar Tronco Vai ser, vai ser, e o Mineiro? Vamos colocar já o Mineiro aqui Caraca, não é detalhes, é usar a sua besta Mineiro Mineiro Lenhador, perdão galera Cara, vai dar certinho Agora são 8 cartas lendárias São 9, né, porque eu não tenho o cemitério Mas enfim, enquanto nós não temos o cemitério Vamos usar todas as lendárias que nós temos Eu não tô achando o Tronco Eu sou meio cego, galera Me perdoem A galera que me assiste nos vídeos de Minecraft Já sabe o quão cego eu sou Cara, vai ser uma coisa difícil de se jogar Só com cartas lendárias Estive vendo, as cartas lendárias são as melhores do mundo É galera, nem sempre As cartas lendárias são boas Quando combinadas com outras cartas Que vão fazer um combo forte Só cartas lendárias Vai ser uma coisa difícil Da gente se jogar Mas vamos tentar, sei lá Vamos chamar um Lava Round lá de trás Botar uma princesinha Para segurar as tropas deles voadores Cara, não sei Vamos fazer uma batalha aqui Eu espero que não dê muito ruim Por favor, me ajude Não faça dar muito ruim A nossa batalha é só de lendárias não Vamos abrir o baú aqui Para a gente ir se acostumando Porque a gente vai ter que jogar só com lendária Vamos abrir aqui o baúzinho de madeira Igual um cocô de lim Mega servo Bombardeiro Temos outro baúzinho aqui Vai que vem uma carta lendária aqui Não veio Poderia ter vindo o cemitério Poderia Mas infelizmente não veio Vamos partir para a batalha Galera, eu espero que dê muito bom Beleza Tarig Alan Boa sorte, meu amigo Boa sorte Tá Ele não vai começar a jogar Eu tenho certeza Eu vou tacar lá um Lava Round já Tem gente assistindo? Tem gente assistindo? Meu Deus Como? Eu não tenho mineiro Não tem nada Droga Vamos segurar essa princesa aqui Galera Vamos segurar essa princesa aqui Beleza Nossa senhora Um tronco aqui Segurar esses Esses bichinhos Maldito Beleza Ah, caraca Aquela torre inferno dele ali Tá acabando com o meu ataque Galera A torre inferno dele Tá acabando com o meu ataque Droga Já levou Já levou uma torre Eu sabia, velho Não ia dar certo Não ia dar certo Vai jogar torre inferno De novo Vai me ferrar Como que o pessoal Tá assistindo? Tem uma pessoa assistindo Galera Tem uma pessoa assistindo Leva, 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 leva Eu vou deixar Eu vou ignorar os esqueletinhos Eu vou ignorar os esqueletinhos Galera Foi bom ele ter botado os esqueletinhos Por que foi bom ele colocar os esqueletinhos Estão vendo? Porque Ele, tipo Não vai ter Ah, caraca Beleza Caraca, não tem nada pra segurar isso, mano Eu não tenho nada pra segurar isso Que droga, mano Que droga, mano Dragão infernal aqui atrás Mago de gelo Tronco Princesa Não, ele não vai levar as torres todas Não vai, não vai, mano Não vai Não vai levar as torres todas Outro aqui Mago de gelo aqui Tronco aqui Que ele vai jogar os esqueletinhos Não jogou os esqueletinhos Que droga Princesa aqui Mineiro lá atrás A gente tava indo com um ataque muito forte Porém não deu, galera Infelizmente não deu Que droga, mano Ah Que droga Que pena Olha, galera Quase, velho Quase Vamos mais uma Galera Vamos mais uma Só com lendárias Pra gente ver o que acontece Caraca, eu não entendi Por que tinha uma pessoa assistindo Como? Como assim, mano? Eu não entendi Vamos de novo, galera Vamos outra partida aqui Só com lendária Eu tô ligado Que não vai dar bom pra gente Nunca Só com cartas lendárias Nunca dá bom Vou começar com o Spark Galera Dane-se Vou começar com o Spark Pelo outro lado Pelo outro lado ali Beleza Deixa ele ir Vou botar o Dragão Infernal Pra tomar conta do Spark Mago de Gelo Segura o nosso Spark De um jeito fenomenal, mano Segura o nosso Spark De um jeito fenomenal Distraiu muito Distraiu muito O nosso Dragão Infernal Distraiu muito Tá, ele tem duas cartas aéreas Doente, mano Ele tem Servos e Horda de Servos Olha lá Olha lá Olha lá o mal lá Olha lá o mal lá Olha lá o mal fazendo Servos e Horda de Servos É complicado, galera É complicado Demais Já levamos uma Já levamos uma Beleza Segura essa Horda de Servos Deles aí Beleza Beleza Caraca, olha Ele tá atacando os dois lados Com a Fornalha Beleza A Fornalha dele quebrou Dragão Infernal Aqui atrás Mago de Gelo Desse lado aqui Princesa Princesa Aqui Mineiro aqui em cima E vai dar PT Vai levar nossas três torres Caraca Esqueci completamente Joguei Soco Lendária E me ferrei Galera Não façam isso Não joguem Soco Lendárias Que é muito difícil Ganhar Soco Lendárias Beleza, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Foi um vídeo experimental Que eu queria fazer Um deck só de Lendárias Mas vi que não Vale a pena Jogar Soco Lendárias É muito difícil, mano Pessoal Muito obrigado Por assistir Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem